Estava numa área de serviço, a qual ia ao telefone e nisto deparei por um carro que vinha em sentido contrário. Porque eu conheço o local e não estava à espera do carro ali. E então chamei a atenção do senhor que estava em sentido contrário. E o senhor a única coisa que disse era quem eu era. E eu continuo a dizer, não interessa, interessa que o senhor está em sentido contrário. Tem que sair da saída para o outro lado. Portanto, ele avançou a primeira vez para mim. E a gente discutiu, nunca nos agredimos, nunca tratámos mal, as verdades têm que ser ditas. Entretanto, ele sai do carro, continuámos a discutir, ele volta a entrar dentro do carro e eu pensei que tivesse tudo de sanado. E vir costas e vou para mim ir embora. Quando me recordo, um puxão para as costas e nisto já eu estou no chão a tentar me levantar e as pessoas a dizer para eu não me levantar, porque eu estava todo partido. E daí fui para dentro da ambulância e da ambulância para os hospitais e pronto, é o que se sabe. O Ruben diz que lhe atropelou apenas um pé. Não, não foi um pé. Se fosse um pé eu não tinha a tíbia partida, não tinha costelas partidas, não tinha o maxilar partido. As costelas tiveram quase foram aos pulmões, o pulmão direito, né? Se fosse só o pé não era só isso. O Carlos fez várias cirurgias e ainda tem muitas por fazer. Fiz três cirurgias e possivelmente vou fazer mais duas para tirar as placas e a cabilha que eu tenho na tíbia. Porque elas estão uma fazedora e eu não consigo andar, não consigo me baixar, não consigo fazer esforços por causa disso. Possivelmente tenho que ir tirar as placas. E o Carlos dizia-me há pouco que toda a gente pode errar, mas que gostava que assumissem os erros. Bastava assumir o erro. As desculpas que ele tentou pedir em tribunal não são verdadeiras, não são desculpas da pessoa que assume o erro. Por isso é que a juíza também o condenou, porque viu que ele não tinha, não teve a reação de dizer eu fiz mal, mas olha, tenho pena, foi um ato de desespero, de loucura, sei lá, um ato, um dia mau, pronto. Mas ele não teve essa noção. E acho que hoje em dia não tem essa noção. O Carlos já teve de voltar ao trabalho, com que limitações é que ficou? Eu custo muito a fazer o meu serviço, porque eu tenho que me movimentar muito o dia todo. Faço muitos quilómetros durante o dia, chego à noite arrasado. Mas olha, é de onde vem o meu rendimento, não tenho outro, tenho que trabalhar, infelizmente. O Rubén foi condenado a 5 anos e meio de prisão, o que é que o Carlos achou desta medida? Eu acho que é uma pena para ele refletir. E ver que realmente fez um erro. Agora, um ano sem carta, se ele for preso, para que é que ele precisa da carta? Ele devia ficar, era, sem carta, para sempre. Porque eu acho que estas situações, é falta de punição nas pessoas, por isso é que fazem aquilo, querem na estrada e fora da estrada, é a mesma coisa. Mas o Carlos sente que foi feita a justiça de alguma forma ou não? Eu acho que sim. O tempo que ele passará, não sei se passará, se vai recorrer, se não vai, até acho que deve recorrer, até acho que o tribunal devia ir lá e ver o local, porque vê-se bem que foi premeditado. Foi uma coisa que ele, na hora, pensou em fazer mal. Agora, se era para me matar, se era só para me magoar, não sei.